A Walgreens está fechando aproximadamente 1.200 lojas. A rede de farmácia luta para competir com concorrentes online e com uma queda nos pagamentos de medicamentos prescritos. O comentário é de Bruno Meyer. Um alerta no setor de farmácia nos Estados Unidos, porque a Walgreens, uma gigante americana, anunciou o fechamento de 1.200 lojas, o equivalente a 14% em três anos. Num momento de queda nas vendas e também crescimento de rivais, sobretudo a Amazon. Se a gente pegar só o ano de 2025, serão fechadas 500 unidades. Até 2027, cerca de uma em cada sete Walgreens abertas atualmente fechará as suas portas. No quarto trimestre fiscal, a companhia teve um prejuízo de 3 bilhões de dólares. O que inclui principalmente encargos fiscais e uma baixa contábil de um investimento em uma rede de farmácias chinesas. A divisão de varejo da Walgreens enfrenta dificuldades já há algum tempo, à medida que os consumidores preocupados com o orçamento se voltam para varejistas online, especialmente, é claro, a Amazon, de Jeff Bezos, e também outras redes conhecidas nos Estados Unidos, como a Costco. A companhia também tem se afastado do varejo, que é a raiz do seu negócio, e tem expandindo áreas mais lucrativas de cuidados com a saúde. Ela já investiu, por exemplo, 5 bilhões e 200 milhões de dólares com a abertura de centenas de consultórios médicos nas suas drogarias. Ou seja, ela não está dormindo no ponto, mas os rivais estão crescendo mais. O fechamento de 1.200 lojas da Walgreens expõe os desafios do setor de varejo físico diante da concorrência do online.